Por aqui pela cidade de Itajá, o segundo dia foi dedicado à criançada. O Carnaval de Itajá já começou com tudo. A Orquestra de Frevo, Furiosa do Vale da Cidade de Açul, comandou a noite, fazendo assim a alegria da criançada e dos pais de quem estava presente. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Assistência Social do município. A alegria tomou de conta da criançada que estava presente durante o evento do Carnaval 2023, no município de Itajá, Rio Grande do Norte. A criançada é quem falou... Eu tô achando muito legal, divertido. Eu moro aqui em Itajá, tá muito bom. Quem puder vir, pode vir. Eu tô muito orgulhoso, tá sempre criança. E ao som da Furiosa, o Frevo, aquela foto pra registrar nas redes sociais e ainda aquela guitarra tocando, aquele alô pra galera da rede social e a criançada se divertindo bastante. Ao ver o Reimomo e a Rainha dançando. Feliz, né? Mais uma queixa, mais um ano que eu competi e ganhei. Espero que o Carnaval seja muito bom, de paz, animação, alegria. É uma honra a gente ter esse evento, porque foi eu e minha dupla no mesmo bloco. Então é uma alegria e uma honra imensa pra gente que é do Sorli e que esse Carnaval ainda dá sempre muita alegria, muita paz e que dê tudo certo. Deus te disser. Quem disse que é só criança que brinca? Mas o prefeito da cidade de Itajá também caiu na folia junto com a galera no meio de uma festa da criançada. E ainda dançou com os professores, aproveitou o momento também pra dançar aí com a população do município. Né, prefeito? Paramos aqui na Praça Manoel de Janeiro. E hoje nós estamos aí com o Carnaval das Crianças, né? Com esse espaço fantástico que as crianças também merecem. Como também tivemos ontem, o bloco é a maioridade, né? Ontem, nos passos lá, dos idosos, o Carnaval fantástico, o Neves Silva e Fanda, animando toda essa geração que contribui muito com o nosso Carnaval. E até a terça-feira, nós teremos aí muitas atrações, das histórias fantásticas. Estamos priorizando, neste ano, os artigos locais. Os artigos de Itajá vão tocar aqui, todos os opções do mundo vão ter o fortuna também pra fazer parte do nosso Carnaval. E dentro do Carnaval de paz, de alegria, de harmonia, que os blocos, ele proporcionou isso também. Aqui é um Carnaval de família, um Carnaval de amizade, de harmonia. Temos também as entidades naturais, das cidades, a barragem do Manívero Gonçalves, os baldeários, os rios, aqui todos os rumiões, todos os visitantes, vem a cidade de Itajá, isso é propaganda com o nosso nome. E aí Ini Ine In In Tchau, tchau.